A colisão frontal aconteceu na Rodoviglia, próximo à cidade de Paissandu. O veículo Fiesta vinha da cidade de Cianorte, com destino a Maringá, quando, neste local, o veículo Gol teria evadido a pista contrária, causando o acidente. Entre os dois veículos, haviam sete pessoas. Três delas sofreram ferimentos graves. Várias ambulâncias da Viapar, Unimed, SAMU, SEAT e Suporte Médico do SAMU, estiveram no local para socorrer as vítimas. Igor, amigo das vítimas do veículo Fiesta, falou com nossa equipe de reportagem. A gente estava vindo para passear, estava a gente no carro da frente e eles um pouco atrás já. Ninguém chegou a falar para vocês como que aconteceu? Não, ainda ninguém sabe. Pelo que eu fiquei sabendo, parece que o Gol rodou e acabou invadindo a pista do lado de cá. E aconteceu essa colisão aí. O tenente Ferelli do SEAT esteve no local e tem mais detalhes. Foi uma colisão frontal próxima aqui a Paissandu. Três vítimas graves e uma criança de colo. Porém, a criança de colo não sofreu nenhum arranhão. Agora, as três vítimas, elas estavam em um estado mais delicado e já foram transportadas até o hospital. Inclusive, várias ambulâncias e também suporte médico do SAMU e também apoio da Unimed e da Viapar, inclusive. Exatamente. O suporte avançado médico, tanto do SAMU quanto da Viapar, deslocou até o local, em conjunto com o Corpo de Bombeiros e também com o serviço da Unimed. Nós conseguimos atender a demanda aqui das vítimas no local e tudo corre bem. Música 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 Música